Vamos lá, pessoal. Questão 7 da prova da ESA de 1982. O link está na descrição para você, se quiser fazer o download da prova. E a gente vai resolver essas questõezinhas para trabalhar o quê? A matemática básica. Fica aí. Bom, vamos lá. Revelando aqui a questão para vocês, eu vou até esconder aqui. Revelando a questão para vocês, ela diz o seguinte. A altura de um triângulo equilátero, cujo lado mede 2 raiz de 3... Ficou o meu separado ali, mas é 2 raiz de 3. Isso aí, pessoal, é o quê? Qual o valor da altura de um triângulo equilátero que tem como lado? Vou até desenhar um triângulo aqui para vocês, para facilitar a nossa vida. Então, aqui a gente tem um triângulo equilátero. Lembrando que o triângulo equilátero tem os três lados iguais. Ele está dizendo o seguinte, que o lado dele mede 2 raiz de 3 cm. E ele pede a altura desse triângulo. Então, ele quer esse valorzinho aqui. Pessoal, a altura foi meio torta essa altura, mas eu acho que dá para entender. Então, essa altura aqui, ele quer esse valor. E a gente sabe que uma altura de um triângulo equilátero, ela forma um ângulo reto com a base. E ela divide a base em duas partes iguais. Isso é interessante a gente saber. Por que eu estou dizendo isso? Porque como os três lados são iguais, é igual a 2 raiz de 3, se você pegar esse lado e dividir por 2, ou seja, 2 raiz de 3, e dividir por 2, isso aqui vai ser igual a própria raiz de 3, né? Porque 2.000 por 2 é 1. E isso eu estou dizendo por quê, pessoal? Porque aqui vai ser igual a raiz de 3. E olha só um carinha que a gente tem aqui, bem conhecido, ângulo reto, triângulo com ângulo reto. Lembra quem, pessoal? Lembra o tio Pitágoras. E o Pitágoras diz o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. E a hipotenusa está sempre oposta ao ângulo reto. O ângulo reto está aqui, a hipotenusa está aqui, 2 raiz de 3. Ele diz o seguinte, que a hipotenusa, vou chamar aqui de A, né? A, B e C. Ele está dizendo que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Pessoal, a hipotenusa, a gente já sabe quem é, 2 raiz de 3 elevado a 2. B ao quadrado está aqui, é a nossa altura. Eu vou chamar de H agora, tá? Altura ao quadrado mais C ao quadrado. C é o raiz de 3 aqui, ó, raiz de 3 elevado a 2. A gente viu lá nas aulas de radiciação que isso aqui, de potenciação também, que isso aqui é um produto, ó, 2 vezes raiz de 3. E aí, se eu tenho um produto, eu vou levar cada termo desse aqui ao quadrado. Então, fica 2 ao quadrado é 4. E a gente sabe que raiz de 3 ao quadrado, pessoal, a gente simplifica, ó, divide o 2 com 2 do índice aqui, vai sobrar o próprio 3, a raiz vai acabar sumindo, né? Então, eu tenho aqui que o valor é 4 vezes 3. Ou seja, isso aqui é igual a H ao quadrado, mas aqui também vai sobrar apenas o 3. Lindo demais, né? Então, eu tenho aqui o seguinte, ó, que H ao quadrado é quem? É 12 menos 3. 12 menos 3, pessoal, é igual a 9. Ou seja, H é mais ou menos 3, ou mais ou menos raiz de 9, que é 3. Só que, a altura negativa, a gente descarta esse valor. O valor aqui, certo, seria igual a 3 positivo. E valendo a alternativa aqui, a gente vai ver que o resultado é exatamente esse, a letra B. Beleza, pessoal? Então, isso aqui, ó, foi pra gente trabalhar, tá vendo? Então, a prova, ela traz todas as áreas. A gente vai trabalhar com álgebra, aritmética, a gente vai trabalhar com geometria. Então, a gente vai abordar a matemática básica em sua completude. Ou seja, bem completinho, bem, é, 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 trazendo todos os detalhes, todos os assuntos pra você trabalhar com essa parte tão importante. Beleza? Então, a gente se vê aí na próxima aula, onde a gente vai resolver a questão número 8.